Meu método de estudo foi, eu estudava todos os dias na mesma hora. Eu fazia resumos do curso Tips Revalida, logo fazia assimilados, eu errava, eu relia o meu resumo. Depois, também, semanas antes da prova, eu treinava as provas anteriores todos os dias, uma por dia. Para a gente que vai se preparar para a prova 2022, eu recomendo que você precise organizar seu tempo. Precisa estudar todos os dias na mesma hora, meses antes da prova. Também recomendo que você precise focar nos temas mais importantes e treinar nas provas anteriores. Se você erra, você revisa, revisa seus resumos. Também recomendo que você precise realizar esportes, dormir bem e não cessar antes da prova. Nos últimos dias da prova, eu recomendo que você não se estresse com seu estudo. Que eu confie em si mesmo e que no dia anterior da prova, você realize outra atividade que não seja estudar para não ficar nervoso.